A primeira coisa que eu quero te dizer é que estou muito feliz de estar aqui, por duas razões. Primeiro, porque estou envolvido no basquete, tudo no basquete para mim é bom. E segundo, porque estou em Polônia, eu estava na primeira vez quando o meu filho estudou em Polônia e estou muito feliz de estar aqui. E o primeiro motivo é que tudo, o que está relacionado com o pesquete, ele é muito feliz de estar aqui e é conhecido por isso aqui. O que eu sou não é muito importante. Eu faço tudo no basquete, eu trecho no nível profissional, eu trecho no nível profissional, eu trecho jovens jogadores, eu trecho no time nacional, eu trecho tudo no basquete, mas não é importante. O importante é o que eu posso fazer hoje para te ajudar. Eu sou um trecho no nível profissional, eu trecho no time nacional, eu trecho no time nacional, eu trecho no time nacional, eu acho que isso não é importante, mas é o que eu posso lhe mostrar hoje. Eu comecei a falar sobre a nova regla Zero Step. Eu gostaria de mostrar para vocês um novo tipo de trecho, mas eu não sou o trecho. Eu não vou mostrar para vocês um trecho, eu não sou trecho, eu sou trecho. Eu não sou um trecho, então eu não quero mostrar para vocês um trecho, como o trecho é trecho, então eu quero mostrar para vocês um trecho. O que eu quero fazer é como o trecho pode colocar o novo regla na prática no jogo, no técnico, no técnico, no técnico, no técnico e no técnico. Como eu posso colocar o novo regla no jogo? O trecho é um trecho, no técnico, no técnico, no técnico, no técnico e no técnico. O trecho é um trecho diferente. O trecho é um trecho diferente. Nós mudamos toda a temporada. A FIBA, toda a temporada muda as reglas. Nesta temporada mudaram mais 14 pontos das reglas. Na última temporada mudaram com a nova regla de passo zero. E o trecho, em Portugal, recebemos na última temporada um papo do trecho com algumas linhas. Ninguém entende o que muda. E agora mais 14 pontos. O jogo muda. Na minha opinião, é melhor mudar por uma vez. Não muda cada temporada, cada temporada. Ideia é fácil. Chciaão jogar como a NBA. Cada ano muda. Cada ano muda. No ano muda. No ano muda em 2017. A década em 0. No ano muda. No ano muda. Mais 14 pontos dos pontos. Português ou FIBA. O trecho é um trecho. O trecho é um trecho. O trecho é um trecho. O trecho é um trecho em português. Não é uma questão, se eu gostei ou não gostei, não é problema. O problema é que eles mudaram e eu preciso ajustar o meu jogo. O problema é que se procuramos ler as regras, pode ver o passo zero. Não, não, não escreve o passo zero. O passo zero é um código para entender os jogadores e a cultura que se entendem. Quando eu digo jogador 0, 1, 2, entende que recebe o pão com um chão na pão, dá um passo 1, outro passo 2, um chão. Quando eu digo 0, 1, 1, 2, entende que 0, 1, 1 é assim e 2 é assim e assim. E assim, misturamos isso e é fácil de explicar para os jogadores e entendemos também. Então, a utilização do passo zero, o passo zero, o passo zero, o passo zero, vai ser nosso código para o mais fácil de explicar para os jogadores entender o que nos dizem. Tudo está em torno de movimento ou não. O jogo é diferente porque tudo está tão rápido e em movimento. Então, quando eu aprendi, recebe o pão e espera para pensar. Eu peço, passei ou passei. Agora é tão rápido. Os jogadores recebem o pão em movimento e quando tem o pão no ar, eles têm uma ideia, qual é a solução. Então, a jogadores se estivesse bem como o nosso tempo. Quando o treinamento молUD, tudo estava bem antes e tudo isso fez para pensar em torno. Quando eu aprendi em portão com um chão no chão no chão no chão. Quando eu aprendi em movimento com um chão no chão no chão e não tem, R.A.Z. Não conto zero. Em movimento zero, não conto. Depois zero, é um e depois um, dois. Um, agora, é o pivote. Agora é o pivote, não zero. Zero, não conto. Um é o pivote e dois são o futebol. Zero, um e dois. Zero, não conto. Um, pivote e dois, pivote. Um, pivote. Existem situações, que não estão passando zero. Se eu recebo o futebol, se eu recebo o futebol no futebol, se eu recebo o futebol no futebol, se eu recebo com dois futebol ou um futebol, é a mesma. É a mesma regla, não muda nada. que eu recebo o futebol no futebol. E mesmo, se eu recebo o futebol, senão não mover? Passa de futebol, que eu recebo o futebol. É a mesma regla. E também, se você ver, é um grande problema para o jogador. Porque no movimento, se recebo o balde com o chão na piscina, recebo o balde, é um novo regalo. Se recebo o balde com o chão na piscina, é toda a regalo. Com o velocidade superior é difícil para o jogador ver, recebo o balde com o chão na piscina ou na piscina. E essa sezão, eu perdi o conto, mas talvez faço clínico assim, 20 vezes. Faço clínico assim em Portugal para poucas pessoas, para 500 pessoas. Fazemos muitas vezes isso e aconteceu uma coisa estranha. É interessante. Eu tenho muito mais problemas com os jogadores profissionais, para explicar isso, do que com jovens. com os jogadores profissionais. Eu acho que o treinador já fez mais 20, tanto para uma pequena grupo de treinadores, quanto para 500. E o maior problema, eu acho, é que são essas coisas estranhas, que se trouxeram. Eu acho que o passo zero é um problema. E o melhor jogador é mais fácil de ensinar a crianças. Com os jogadores profissionais precisam de aprendizagem. Precisam de esquecer algo para saber diferentes coisas. É um processo difícil com os jogadores profissionais. Porque eles fazem essas coisas por 20 anos de certa forma. E agora é uma grande mudança. Eu acho que todos entendem. É difícil que os jogadores profissionais profissionais aprendem novos coisas. Eles têm suas habilidades, suas habilidades. Eles queriam se apresentar e mudar o seu caminho para esta nova jogo. É fácil, provavelmente, eles não vão. Para os jogadores é fácil. Na minha opinião, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho algumas coisas. Eles não foram passados sobre habilidades. E outra coisa. É porque eles podem jogar, como eles assistem na televisão, os jogadores profissionais. Quando vimos a NBA, falamos muitas vezes. É, isso é trabalho, isso é trabalho. Mas são as regras, são as regras. São as regras, são as regras. Eles jogam com mais tempo. Os jogadores podem jogar e os jogadores gostam dos jogadores profissionais. São dois motivos. Segundo os jogadores, os jogadores são mais fácil de ensinar. Porque eles não têm seu futuro, se trata de habilidades. E a outra coisa, todos os jogadores, os jogadores americanos, os jogadores de NBA. Eles gostam de jogar como eles, então é mais fácil de ensinar. Ok, estou pronto para começar a prática. Eu tento explicar coisas simples. Mas para os jogadores, e para vocês talvez, alguns de vocês parecem... Isto é estranho, porque eles têm um passo. Ok, mas isto é a nova lei. Ok, dê-me todos os seis jogadores. Vamos lá. Autopass. Nós corremos. Nós pegamos a bola. Zero. Nós dê-me um passo. Um. E agora eu posso mover. Eu posso mover este jogador, mas eu posso mover isto. Como isto. Zero. Left. Um. Right. E agora eu mover os jogadores. Ok, nós começamos. Left. Left. Right. E mover os jogadores. Vamos lá. Sim. Pega o sininho nestação, mais o pelo menos com ông médio. Vamos lá. Olhae dois jogadores. Obrigado.